Na quarta-feira à tarde, um treino físico leve, com aquecimento e toque de bola no gramado do CT. O volante, Giovani, que estava contundido, voltou a treinar com o grupo. O Goiás se prepara para o jogo de ida contra o Atlético Goianiense, com quem disputa a final do Campeonato Goiano. O jogo vai ser no domingo, com torcida única do Dragão no Estádio Olímpico. Antes disso, o Atlético tem decisão pela Copa do Brasil na quinta-feira. Vai enfrentar o Santos em São Paulo com a vantagem de jogar pelo empate. Marloni, meia do time Esmeraldino, falou sobre aproveitar o possível desgaste do adversário para sair na frente. A gente sabe que, de repente, eles podem ter algum desfalque para esse jogo. Mas a gente sabe, a gente tem acompanhado aqui também, até no nosso elenco, que quem entra quer mostrar serviço, quer mostrar trabalho. E a gente não pode entrar achando que, por ter três desfalques ou algum desfalque, o jogo vai ser fácil. O jogador também falou sobre a arbitragem goiana nos jogos da final. Se fala muito das arbitragens que vêm errando e tal, mas acho que isso faz parte. Se falou também de apitar outra arbitragem de fora para essa final, mas acho que tem que valorizar realmente quem está aqui. Todo mundo erra, todo mundo falha.